Música Olá nobres vassalos Eu sou o Luca Wittpossalski Lucas Docas, comentadores do canal aqui E nesse vídeo Que eu fiquei um pouco inspirado e eu achei interessante Compartilhar com vocês Eu no passado falei muito sobre armas medievais E seus usos no passado Em lutas de EMA, de HMB Ou os usos práticos que elas possuíram Na Idade Média e coisa assim Mesmo porque, uma coisa que eu confesso pra vocês Eu foco nesse canal Eu sei que tem um monte de canal de arma no Youtube E que é a lenda agora que o Youtube vai bloquear os canais de arma Eu acho uma merda isso porque eu adoro armas Sim, eu gosto de armas de fogo também, não sou de armas medievais Sim, eu tenho arma de fogo De fogo mesmo não tenho nenhuma Eu falei de comprar uma pra mim mais pra frente E ter meu CR de atirador e coisa do tipo Porque eu gosto das coisas, mas enfim Eu falei muito sobre os usos das armas no passado Não sei se falei de arcos ou de bestas Mas eu falei muito das armas Eu falei muito das espadas, as lanças, alabardas, machados Sei lá o que Mas eu sempre falei num contexto medieval da coisa Porém, recentemente Eu vi um vídeo De um cara que, na verdade, não tem nada de medievalismo no canal dele Assim, eu vi Era do Guido Sobrevivente, na verdade Sim, eu acompanho o canal de subvencialismo Por sinal, alguns fãs meus já até sabem aqui, né Por sinal, eles mesmos indicaram alguns canais sobre inicialismo Mas eu acompanho sim E aí eu vi o Batata falando lá de As armas medievais no mundo moderno e não sei o que Lógico que não é só ele que fala sobre isso Mas ele tocou num tópico relevante Elas ainda têm utilidade no dia de hoje? Sim, elas ainda têm Eu não estou dizendo que você vai enfrentar um cara que tem um revólver com uma espada Porque isso seria antilógico, né? Mas, sim, elas ainda têm algum poder Elas ainda são úteis Lógico Desde que no contexto Que a torne útil E assim, tipo Eu sempre tive armas medievais Eu até imaginei a possibilidade de utilizá-las numa eventual defesa Num local fechado Mas Eu nunca tinha parado pra pensar o quão eficiente elas realmente são Ainda nos dias atuais Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sério Acredite, eu, Lucas Docas, medievalista aqui Nunca tinha parado pra pensar nessas coisas E Ele tocou num tópico muito relevante Elas têm grandes utilidades ainda Muitas vezes porque Com o advento da arma de fogo Todas as proteções As armas, proteções, estilos de combate Foram voltados pra elas Ele não falou isso com essas palavras exatamente, tá? Mas ele falou isso E é verdade É verdade Todos os preparos pra combates e lutas nos dias de hoje Conceição daqueles que são por práticas esportivas Quase todos são feitos por meio de São feitos pra arma de fogo Ninguém pensa, tipo Ah, o cara vai pegar uma espada, um facão E vai sair cortando Não Mas vai sair quebrando, espetando Não, o povo pensa hoje em combate Já pensa em arma de fogo Não precisa nem falar que elas são mais vantajosas É óbvio que são, mas Como o Batata mostrou ali Tem situações que elas não são vantajosas Ou pelo menos elas perdem a vantagem Se elas são essas armas medievais E coisa assim E é isso que eu vou falar nesse tópico E por que armas medievais ainda podem ser úteis nos dias de hoje? Além das situações esportivas Lógico Novamente, a chance de se utilizá-las é mínima Se você tiver uma linha reta contra um cara com um revólver Uma espada, um arco Não vão te salvar Dificilmente vão representar alguma ajuda pra você Mas... Então vamos ao primeiro ponto Que são justamente os arcos E o corte das armas medievais Uma coisa muito interessante das armas de fogo É que... Elas foram feitas, foram pensadas Para o seu poder de impacto Para quebrar Elas tem uma força balística muito grande E... Imagina, uma ponta pequena Com uma força balística grande É o equivalente a uma capacidade de perfurar, né? Porém, as balas não têm corte Somente as de chumbinho possuem algum tipo de corte Armas de fogo não possuem cortes ou pontas Elas são... Elas são ogivais Então elas furam meramente pelo impacto da pólvora Do que a pólvora dá à bala E é justamente a partir disso que surgiram os coletes da prova de bala De Kevlar e coisa assim Porque eles nada mais são do que um tecido que não se rompe com o impacto da bala E como ela não tem corte, ela não corta Porém, se você tentar cortar um Kevlar com uma faca Você corta, você fura, você rasga O Kevlar é rasgável Ele não é quebrável Ele não é estourável pela força Mas ele é rasgável Então é basicamente isso Se você for tentar rasgar ele com uma faca Você consegue Logo, o cara com colete de prova de balas não tá tão seguro assim Se você atirar uma flecha pontuda com o arco Ou uma bala de chumbinho mesmo, né? Sim, bala de chumbinho Às vezes a arma de chumbinho pode ser até melhor que a arma de fogo Ela vai romper o Kevlar Ao contrário da arma de fogo Então essa é a primeira situação de vantagem Da arma branca, assim Arma medieval e seus usos Essa é a primeira grande vantagem Mas, assim Essa é uma vantagem, mas não significa tanta coisa assim São apenas utilidades pontuais que elas têm Elas nunca vão ser superiores sempre A segunda grande utilidade São para as distâncias corpo a corpo Curtas Uma espada, uma chave Essas armas corpo a corpo Só pelo nome Já dá pra fabricar São melhores corpo a corpo Então, tipo, elas não vão te proteger de um cara em linha reta Com um revólver apontando pra você Mas se você tiver uma dessas E o cara não tiver em linha reta Você consegue pegar o cara na curva com uma dessas Se você tiver uma boa estratégia Um bom local pra uma tática de emboscada Você consegue pegar um cara na curva Então essa é uma grande vantagem Desse tipo de espada Esses espadas, essas armas aí Assim como você consegue se livrar de agressores Que estão com uma faca Ou uma arma que não seja uma arma de fogo Você consegue se livrar de um desses com uma espada Ou coisas do tipo Essa é uma segunda vantagem Para os dias de hoje Assim, né? Das armas vestivais Mas normalmente São corredores curvados Escadas em caracol Ambientes que propiciem a luta Por sinal, a escada em caracol Me dá a ideia de um vídeo que eu vou fazer daqui pra frente E aí eu vou contar pra vocês quando eu o fizer Melhor sobre espadas Escadas em caracol E coisa assim Esse uso defensivo é uma segunda vantagem A terceira vantagem É que por ser arma branca Não existe lei sobre ela Sim, não existem leis sobre arma branca no Brasil Então tecnicamente não existe como te restringir de ter uma O que pode acontecer é que você talvez em determinados lugares Caso esteja portando ela Possa se meter em alguma encrenca E isso eu não duvido que possa acontecer, mas Porque não existe segurança jurídica nenhuma no Brasil, mas Ninguém pode te impedir de ter uma arma branca Porque não existe sequer definição do que é uma arma branca Mas é lógico que não é recomendável Tipo, você ir no metrô de uma cidade grande Carregando uma espada nas costas É óbvio que não, né? Mas se você tem carro Nada impede de você andar com ela no carro A chance de se meter em confusão por isso já é bem menor Então, tipo, cara A terceira vantagem é a flexibilidade Por não existir legislação sobre ela O adfocus tem uma puta legislação complicada Tem que ter não sei quantas coisas Ou se vai ter ilegal E se você usar ou se vai se ferrar na vida Porque, tipo, alguém vai denunciar você E vai dar ruim Se você tiver ilegal Ou se você é legalizada E conseguir fazer um uso como um CR Assim, você vai pagar caro pra caramba Vai gastar uma grana Então, tipo, é uma terceira vantagem E tem uma quarta vantagem Que, assim, eu acho que Essa vantagem é meio relativa Tá bom que fazer uma arma de fogo É mais difícil do que fazer Mas, tipo, armas brancas Tipo, espada Vocês viram Eu fiz uma na frente de vocês Aqui no canal Tem vários teoriais De como fazer arcos e bestas No YouTube E até espadas também E outras armas brancas Você pode produzi-las Se você não quiser comprá-las E tiver um mínimo de Capacidade técnica De execução De executar alguma coisa Algum trabalho manual Assim, você consegue Essa é uma quarta vantagem Você pode produzi-las Você não pode produzir uma Você, tá bom Tipo, o cara O cara que entende Que manja bem Até consegue produzir uma arma de fogo Então ele dá um trabalho desgraçado Eu não sei fazer, sinceramente E isso porque Eu já fiz espada Porque eu já fiz outras coisas Mas Você pode fazer arma de fogo E eu ia me ferrar Se tentasse fazer uma Então, assim Essa é a quarta vantagem Facilidade de produzi-las E por fim Acho que a gente ficava por aqui Nessa quarta mesmo Obviamente Um revólver Tem muito mais poder de matar Do que uma espada Bom que a morte pela espada Será mais brutal Mas o revólver Tem muito mais poder De matar alguém E quando for um revólver Pode ser espingarda Pode ser qualquer outra coisa Mesmo a arma de chumbinho Talvez tenha um poder maior De matar do que Uma arma branca Se usada com o chumbinho Correto Com um chumbinho Afiado Pontudo Explosivo O poder de dano dela É muito maior também Do que uma arma branca Mas acho que por esse vídeo É isso, gente Obrigado, novos vassalos E até a próxima Música Música